Gosto de estar com você E curtir teu sorriso Você pra mim faz tudo perfeito Você não tem defeito É tudo o que preciso Você pra mim faz tudo perfeito Você não tem defeito É tudo o que preciso Te amo, te amo Te adoro, te adoro Te quero demais De noite é meu sonho dourado Se estou acordado é meu sonho real Te amo, te amo Te adoro, te adoro Te quero demais Como um toque de magia Todos meus desejos Você satisfaz Gosto de estar com você Pra ganhar teu amor E curtir teu sorriso Você pra mim faz tudo perfeito Você não tem defeito É tudo o que preciso Você pra mim faz tudo perfeito Você não tem defeito Você não tem defeito É tudo o que preciso Te amo, te amo Te adoro, te adoro Te quero demais De noite é meu sonho dourado Se estou acordado é meu sonho real Te amo, te amo Te adoro, te adoro Te quero demais Como um toque de magia Todos meus desejos Todos meus desejos Você satisfaz Te amo, te amo Te adoro, te adoro Te adoro, te quero demais De noite é meu sonho dourado Se estou acordado é meu sonho real Te amo, te amo Te adoro, te adoro Te quero demais Como um toque de magia Todos meus desejos Você satisfaz Te amo, te amo Te amo